Oi pessoal, bom dia! Já faz tempo que eu não apareço, mas estou pintando bastante quadros e painéis, depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Hoje eu trouxe um café da manhã, que eu preparei com todo carinho. E com coisas que eu fiz. As peças em madeira, eu cortei, mexei e passei verniz comestível. É um verniz que pode colocar alimentos em cima. Essa placa ali de café foi eu que fiz. Eu tenho feito bastante coisas em madeira, pintando placa, cortando. Esse coração foi eu que fiz. Depois que eu aprendi a fazer coração, agora que eu só quero fazer coração. Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Então, eu faço agora mais isso, madeira. Além de tudo que eu já fazia, agora eu sei cortar peças em madeira. É bem rapidinho hoje. Outra hora eu venho com mais tempo pra mostrar as placas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Assine o canal. E logo, logo eu colocarei mais vídeos com as placas que eu pintei. Beijos. Tenham um bom dia. E logo, logo eu colocarei mais vídeos com as placas que eu peguei 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 mais vídeos com E aí